Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, utilizo a tribuna nessa tarde de segunda-feira, mais uma semana se inicia de muito trabalho, muita luta, para destacar uma sessão solene que nós fizemos na manhã de hoje, em homenagem aos atletas maranhenses que participaram do PAN americano, PAN esse, que o Brasil teve seu maior, seu melhor resultado, com 55 medalhas de ouro, e isso muito orgulha a todos nós cidadãos maranhenses, porque nós conseguimos garantir a presença de seis atletas nesse evento, nesse evento esportivo, atletas esses que participaram, garantiram resultados, e o maior resultado que esses atletas maranhenses, que hoje foram homenageados por essa casa, puderam nos trazer, nos garantir, vai muito além das medalhas. Esses atletas que hoje nós reconhecemos o seu talento, nós consideramos como os verdadeiros heróis do mundo moderno, porque esses atletas nos servem como exemplo. São atletas como o Elton Silva, a Thalia Costa, o Daniel Silva, a Ana Paula, o Bruno Lobo e o Marlon Zanotelli, que são maranhenses como nós, e inspiram outros maranhenses, crianças, jovens, que sonham em um dia conquistar uma medalha olímpica, que sonham um dia participar de um pan-americano. Esses atletas são exemplos de superação, são exemplos de determinação. E eu aproveito esta oportunidade, para em tempo em que parabenizo e reconheço o talento desses atletas, para parabenizar o governo do estado, o governador Flavio Dino, pela realização dos jogos escolares, que mesmo no momento de crise, mesmo momento de recessão econômica, o governador Flavio Dino, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, a CEDEL, hoje com o secretário Rogério Cafeteira, conseguiram garantir um evento com qualidade, um evento esportivo, que permitiu a todos esses jovens, a realização de um sonho, que é colocar todo o seu talento à prova. Parabenizo também o secretário de esporte do município, Rômio Amin, que hoje participou da sessão solene, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que tem também realizado um trabalho fundamental, levando o esporte para mais próximo da comunidade. O esporte é muito mais do que o esporte por si só, que já é muita coisa, já é uma garantia social fundamental. O esporte é uma porta de oportunidades. Por meio do esporte, muitas pessoas conseguem garantir os seus direitos, conseguem garantir melhorias e perspectivas de vida. Por isso, senhor presidente, que eu parabenizo o governo do estado do Maranhão por ter realizado um evento esportivo como esse e também aproveito para destacar a importância de incentivarmos o paradesporto. Os atletas que possuem algum tipo de deficiência também precisam ter o seu talento reconhecido e precisam também ter oportunidade de desenvolver as suas práticas esportivas. Na última semana eu fui à Universidade Federal do Maranhão e pude conhecer o time de basquete sobre rodas da cidade de São Luís. Eles que vão participar agora em setembro de um evento esportivo representando o nosso estado no âmbito nacional. E sem uma estrutura adequada, já conseguiram bons resultados. Só que agora vão ter o apoio do governo do estado, que está investindo mais de setenta mil reais em passagens, em estruturas, para que esses atletas possam representar bem o nosso estado. E é isso que nós devemos fazer. Reconhecer esses talentos, não só quando eles alcançam o pódio, mas reconhecer esses talentos que conseguem competir em alto grau sem a estrutura que atletas do Rio de Janeiro, São Paulo e de outros países o têm para realizar. Sr. Presidente, era o destaque que eu teria para hoje e gostaria também de parabenizar meu querido amigo de plenário, deputado Fernando Pessoa, pelas ações do governo do estado para a sua região, a sua cidade. Pude acompanhar, Fernando, enquanto trabalhava aqui em São Luís, na Ilha do Amor. Pude acompanhar com muito entusiasmo a ajudar a sua alegria, a sua excitação, a sua empolgação a garantir investimentos para a saúde Barra do Corda. Parabéns e vamos juntos, porque o Maranhão precisa e o Maranhão merece todo o nosso esforço. Muito obrigado.